Carnaval tá chegando e você sabe aquele bloquinho, aquela micareta que passa na sua rua e que passa no seu bairro que deixa aquele barulheira, que emporcalha tudo, pois é, agora com o meu projeto de lei só vai poder passar bloquinho, só vai poder ter festa no seu bairro caso a maioria dos moradores e dos comerciantes ache que vale a pena e que é interessante Olha que bacana Vamos falar sobre esse projeto de lei logo depois que você se inscrever no canal clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso novo canal de games, o Cata Games o link tá na descrição, também acompanhar nossas lives na Twitch e claro, Clube MBL, você que quer fazer parte de um projeto político pra mudar a história do país o Clube MBL ainda te dá acesso aos mini documentários que temos feito recorrentemente também se você dá uma assinatura a mais, você ganha a nossa revista exclusiva revista Valete, profunda, com análises, você recebe fisicamente na sua casa o conteúdo exclusivo e digo mais, mais, quer saber se você compra ou não? É um real por dia quer saber se vale a pena ou não? Eu vou deixar aí o pessoal falar nos comentários quem tem o Clube MBL? Vale a pena ou não vale a pena? Comenta aí se vale ou se não vale e por que você acha que vale ou não vai? Então vou deixar aí o testemunho pras pessoas que tem o Clube MBL Bom, vamos lá, o que diz o meu projeto de lei? O Estatuto das Cidades passa a vigê acrescida do seguinte artigo A realização de festa ou desfile de qualquer natureza em via pública depende de prévia anuência de 3 quintos dos moradores e exploradores do comércio da rua independentemente do ato administrativo que permita a realização da festa ou do desfile ou seja, o prefeito, o governador, o presidente da república não pode dar uma canetada pra fazer um evento, passar um bloquinho, passar uma micareta no seu bairro caso o seu bairro consultado não tenha dado maioria de 3 quintos pra permitir a festa Ah, quem você quer proibir carnaval? Não, ninguém aqui quer proibir carnaval Existem praças públicas pra acontecer Tem bairros que estão acostumados e que gostam dos bloquinhos e que se organizam pra fazer esses bloquinhos Tem ruas de bares que ajudam na composição dos bloquinhos Tem lugares em que as pessoas gostam e querem que a festa aconteça Tem lugares que as pessoas não gostam e não querem que a festa aconteça Que deixa sujeira, que causa barulho, que perturba o sossego Logo, o que o projeto busca fazer é o seguinte Vai ter carnaval? Vai ter carnaval, mas vai ter carnaval pra caralho Agora, vai ter em praça, né? Vai ter nos bairros tradicionais que tem os bloquinhos que permitem Vai ter nos comércios pra que vale a pena ter um movimento Ter o cara lá frequentando o bar, comprando a cervejinha dele, né? Comprando a vodka dele, comprando que nem as Forças Armadas Comprar no Skol Beat superfaturada Vai ter a festa dele Agora, no seu bairro, você não quer ter essa perturbação? No seu bairro, você quer ter silêncio? Então some daqui! Especialmente se você mora na cidade de São Paulo A cidade de São Paulo tem milhares de pessoas sem coleta de lixo Varrição, então, nem se fala Cidade de São Paulo tá um lixo Tá um lixo Do centro da cidade, absolutamente degradado, né? O que é vergonhoso Você vai na Praça da Sé Tem cocô humano Num símbolo, na igreja Na catedral Que é um dos símbolos da cidade Tem cocô humano Parabéns, seu cocô Obrigado Você não consegue passar da Sé pra liberdade sem ser assaltado Então, a cidade de São Paulo tem um absoluto caos Se passa um bloco, uma micareta na sua rua e suja Meu amigo, ninguém vai limpar Ninguém vai limpar Quanto mais periférica for a região que você mora Pior vai ser Então, tem que ser uma escolha do morador Tem que ser uma escolha da comunidade É isso que significa viver em comunidade Tomar as decisões da comunidade As pessoas têm a propriedade privada A via é pública Claro, o meu PL deixa claro, aliás Que se for uma manifestação política Aí, óbvio, né? Manifestação política é resguardada pela Constituição Pode acontecer em qualquer lugar E aí, claro Não pode ter quebra-quebra Não pode ter invasão Mas, nas vias públicas, etc Pode acontecer manifestação política Normalmente, sem maioria, bairro, etc Agora, festa tem que ser do interesse do bairro E do morador do bairro Não faz sentido Se vocês acham que não faz sentido Vocês sabem que eu não tenho compromisso com erro Né? Vamos rediscutir, né? O projeto da intermitação Eu falo com o relator A gente muda o texto agora Eu acredito que É justíssimo Que os moradores de um bairro Tenham a capacidade e o direito De permitir ou de barrar Um bloco de carnaval Ou uma festa de qualquer outra natureza No seu bairro Às vezes não vale a pena Pra aquele comerciante Às vezes não vale a pena Pra aquele bairro É um bairro sossegado É um bairro de gente Que quer ficar fofocando Na porta de casa De boa na sua cadeirinha Da tranquila É isso Tem bairros e bairros Tem gostos e gostos E isso precisa ser respeitado Essa é a ideia Do meu projeto de lei E eu quero saber A sua opinião Aí nos comentários Beleza, gente? Um abraço E até mais O atentado dos bolsonaristas golpistas Se deu com a invasão E vandalismo No Congresso Nacional Com pedaços de madeira Os manifestantes Quebraram o teto do local Olha a cadeira do chandão Se alguém quiser Jogar fora dessas quatro linhas Nós mostraremos Que poderemos fazer também No fundo era um governo Que trabalhava com a pós-verdade Que trabalhava com fake news Essa gente ficou Mais de 60 dias Esperando a tutela Das forças armadas Que não veio Aí decidiram Enfim Tomar a iniciativa Vamos entrar E tomar o poder Já chega de palhaçada Peguem os escudos Batem as viseiras Mais de 900 pessoas Que participaram Da destruição Em Brasília Estão presas E nós não prestigiamos Quem anda fora da lei Mas esse pessoal Não é nosso Bolsonaro As pessoas só foram enganadas Porque quiseram acreditar demais Num sonho Que no fundo era tudo Uma mentira O capeta Já ofereceu os seus serviços Para você em algum momento O sentimento de culpa De estar gerando um desgaste Porque quem escolheu Disputar a eleição Quem escolheu Seguir a carreira política Fui eu Não foi minha família Você tem orgulho De ser brasileiro Mesmo com esses defeitos Você acha que você merecia Mais reconhecimento Pelo seu trabalho Primeiro Uma sensação muito grande De injustiça Das pessoas me colocarem Como colocarem O monarca Como nazistas E não tinha Absolutamente ninguém Defendendo o nazismo Qual é Hoje O seu maior medo? Eu acho que era muito jovem Para perder o pai Uma sensação muito grande Obrigado.